Reavivados por sua palavra o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia apresentação pastor Valdeci Júnior e aí meu querido amigo ouvinte tudo bem com você você gosta de música é claro que gosta caso contrário não seria ouvinte de uma rádio tão musical como a rádio Novo Tempo né que além de tocar muitas músicas e uma grande variedade de estilos musicais tem o cuidado de só tocar música boa não é mesmo mas me diz uma coisa é de que tipo de música você gosta já parou para pensar nos tantos tipos diferentes de músicas que existem Deus é riquíssimo em diversidade ele cria os seres dele nas mais distintas formas e daí as expressões desses seres também tem uma variedade enorme inclusive as expressões dos mais profundos e os anseios da alma humana que são feitas através dos alunos dos sons alongados constantes e intercalados que nós chamamos de músicas quando eu fico lendo aqui essas músicas do livro dos salmos aliás que não são mais músicas porque já perderam o registro de sua musicalidade agora são apenas poemas né mas quando eu fico lendo isso aqui eu fico pensando assim sobre como é que deveria ser a melodia a musicalidade dessas palavras aqui tipo aqui no salmo 34 né que é um salmo bem complexo é um drama que viajando com sua letra passa por diferentes situações de tensão estresse vitória batalha exultação alegria e e tantas outras coisas e aquele tipo de música que traz um misto de sentimentos faz chorar fechar os olhos abri-los novamente depois sorrir dá um suspense e termina bem tem que ser artista para fazer isso aqui aqui viu e da vieram viu é agora você também poderia praticar um pouco de arte hoje também que você acha é amigo ouvinte você poderia praticar um pouquinho de arte hoje também tentando cantar um salmo 34 com que melodia olha a melhor a melhor música para você é aquela música que se aproximar de jesus não se esqueça disso fique reavivado pela palavra dele faça sua leitura bíblica de hoje seu culto pessoal cante louvores ao senhor e compartilhe com outras pessoas essa experiência positiva a oportunidade